Fala, Mãe de Tecnologia, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Valtariz e você está no canal G-Tecnologia. Infelizmente, ainda não. No momento, esse vídeo está sendo publicado no canal G-Tech Gameplay porque o canal G-Tecnologia foi hackeado no dia 26 do 10 e eu peço a ajuda de todos vocês para compartilhar esse vídeo para quem assiste o canal G-Tecnologia não fique sem o conteúdo. Eu tenho certeza que o YouTube vai evitar de compartilhar esse conteúdo nesse canal porque eu não publico aqui e eu preciso da ajuda de vocês para comentarem muito aqui, curtirem e compartilharem para todo mundo para se inscrever nesse canal enquanto o outro canal está lá paralisado porque ele foi hackeado. Mas em breve o canal vai ser recuperado e aí a gente vai voltar a publicar os vídeos lá. Mas enquanto a gente não recupera o canal, estarei publicando aqui, beleza? Então, dê essa força para a gente, curta o vídeo, compartilha e mande para todo mundo aí falando que o canal G-Tecnologia, por enquanto, os vídeos estão sendo publicados aqui no canal G-Tecnologia, beleza? E nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês qual é o melhor celular custo-benefício de até R$900 para você comprar na China. Eu vou te dizer também qual a loja está vendendo com o melhor preço e vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para todo mundo que foi inscrito no canal para que você não fique pesquisando as milhares de lojas por aí. E lembrando que quando você compra um produto na China e o valor dele é acima de 50 dólares, ele deve ser taxado quando chegar aqui no Brasil pela Receita Federal quando ele passar na alfândega. Então, você que está querendo saber como comprar produtos na China, eu vou deixar um link aqui e na descrição também te ensinando aí como é o passo a passo, quanto que custa a taxa de importação para você ficar sabendo tudo direitinho na hora que comprova o produto, beleza? Vamos parar de conversa fiada e vamos lá para o sexto colocado dessa lista. O sexto colocado é o Realme C11. A marca da Realme tem ganhado muita relevância no mercado de smartphones intermediários, chegando a competir à mesma altura que os celulares famosos da Xiaomi. O Realme C11 entra nessa briga entre os celulares de entrada que tem os preços com excelente custo-benefício. Apesar desse modelo ter um processamento muito bom e uma bateria enorme, ele tem apenas 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, o que deixa como uma opção somente para quem busca o celular para utilizar em tarefas básicas e sem usar multitarefas. É um celular ideal para uma pessoa mais velha que não exige muito do aparelho. Ele tem nas cores verde e cinza. Ele tem um design com notch em gota, uma tela de 6.5 polegadas IPS LCD HD+, tem um sistema Android 10, 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento e aceita cartão de memória. O processador é um Aero G35 de 12 anômetros octa-core de 2.3 GHz, tem um GPU POI VR GE 8320 e uma pontuação média no AnTuTu de 110.490 pontos. A bateria é de 5.000 mAh, câmera de selfie de 5 megapixels e duas câmeras traseiras, uma de 3 e outra de 2 megapixels. O USB é um micro USB. E a nossa com melhor preço no mês de outubro é a AliExpress. E seu preço está por R$ 649,46 e com frete grátis. O link está na descrição para todos os inscritos do canal. O kit colocado é o UmiDigi A7 Pro 4,5G. O UmiDigi A7 Pro é um celular muito bonito, tem uma tela grande com notch em gota para câmera frontal. Na sua parte traseira tem as quatro câmeras e um retângulo que também parece com os celulares mais novos da Samsung. O seu ponto alto é com relação a sua tela Full HD+, excelente para assistir filmes e séries. Ainda conta com cabo tipo C para uma transferência de dados mais rápida. No entanto, ele ainda conta com processamento de celular de entrada, que não é indicado para jogar jogos. Tem as cores preto e azul. Ele tem um design com notch em gota, uma tela de 6.3 polegadas IPS Full HD+, tem um sistema Android 10, 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno e acerta cartão de memória. O processador é um aéreo P23, octa-core de 2 GHz, a GPU Amare G71 MP2 e sua pontuação no tuto é de 112.887 pontos. A bateria é de 4.150 mAh, câmera selfie de 16 megapixels e quatro câmeras traseiras, duas de 16 e duas de 5 megapixels. USB é um tipo C. E a nossa com melhor preço no mês de outubro é a Banggood. O seu preço está por R$ 701. O link está na descrição para todos os inscritos do canal. O quarto colocado é o Doody N20 Pro. O N20 Pro é um celular mais moderno, com aparência mais clean. Tem um notch em gota para câmera frontal, o que deixa muito mais bonito. Na sua traseira tem quatro câmeras e um retângulo, lembrando muito os cenários novos da Samsung. E ao lado, o sensor digital. O foco desse celular é para quem quer pagar pouco e ainda ter câmeras boas para tirar várias fotos. E em questão de processamento, ele não fica para trás. Você vai poder jogar vários jogos intermediários tranquilamente. Tem nas cores preto, azul e verde. Ele tem um design com notch em gota, uma tela de 6.3 polegadas, IPS, Full HD+, tem um sistema Android 10, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno e acertar cartão de memória. O processador é um Aero P60 de 12 nanômetros, um octa-core de 2 GHz, tem a GPU Mare G72 MP3 e sua pontuação no AnTuTu é de 143.438 pontos. A bateria é de 4.400 mAh, câmera de selfie de 16 megapixels e 4 câmeras traseiras, uma de 16, uma de 8, uma de 2 e uma de 0.3 megapixels. USB ao micro USB. E a nossa com melhor preço no mês de outubro é a Banggood. E o seu preço está por R$ 701,60. O link está na descrição para todos os inscritos do canal. Então, antes de eu te falar os três primeiros colocados, eu tenho que falar para você que todos os links desses produtos estarão aqui na descrição e o primeiro comentário fixado para todo mundo que foi inscrito no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva aqui agora e compartilhe com seus amigos falando que o canal G-Technologia, por enquanto, está no canal G-Tech BMPlay para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E também eu vou te dar aí 30 dias para você se tornar um Amazon Prime, para você ter todos os benefícios, como, por exemplo, para assistir filmes e séries, ouvir música, ler livro, frete grátis, promoções exclusivas e ainda jogos gratuitos pelo Prime Game. Então, se você gostar mesmo, vai ser só R$ 9,90 por mês. E bora lá para os três primeiros colocados dessa lista. O terceiro colocado é o Redmi Note 8. Na nossa terceira colocação, temos um celular da Xiaomi, que já é um celular intermediário que por muito tempo esteve no topo como o melhor celular intermediário, custando por volta de R$ 1.000. Ele é uma excelente opção para quem ama jogos, pois roderá os jogos pesados sem problemas, e também é a melhor opção para quem quer no celular para tirar fotos e fazer vídeo. Ele conta com cinco câmeras no total, e cada uma com uma função diferente para te entregar mais e mais qualidade. Ele tem um design com notch em gota, uma tela de 6.3 polegadas e PS3 CD4 HD+, tem um sistema Android 10, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento e acelicatão de memória. Impressão do Snapdragon 665 de 11 nm de 2 GHz, tem a GPU Adreno 610, a pontuação do YouTube é de 170.516 pontos, bateria de 4.000 mAh, câmera de selfie de 3 megapixels e 4 câmeras frasíneas, uma de 48, outra de 8 e 2 de 2 megapixels, USB é um tipo C, e a nossa maior preço no mês de outubro é a AliExpress. E seu preço está por R$ 899,00. O link está na descrição para todos os assistidos do canal G e Tecnologia. O segundo colocado é o Ulefone Armo 8. O Ulefone Armo 8 é um celular resistente com várias certificações militares, como a IP68U, a IP69K, e não celular resistente a quedas e a prova d'água e poeira. É recomendado para quem procura um celular para aguentar lugares extremos, e para isso ele ainda conta com um sistema de navegação preciso, além de vários sensores e aplicativos já instalados para ajudar na aventura. Ele também tem NFC, que te possibilita fazer pagamentos em máquinas de cartão usando apenas o celular. E o mais impressionante, é que tem um processamento tão bom quanto o do Note 8, o que te permite até jogar com tranquilidade. Ele tem nas cores vermelho, amarelo e cinza. Ele tem um design com bordas militar, tem uma tela de 6.1 polegadas e PS HD, tem um sistema Android 10, 4G RAM e 64 de armazenamento, e acerte cartão de memória. O processador é o P60 de 12 nanômetros, octa-core de 2 GHz, GPU Mario G72 MP3, e um AnTuTu 132 mil pontos. A bateria é de 5.580 mAh, câmera de selfie de 8 megapixels, ele tem 3 câmeras traseiras, uma de 16, outra de 5 e uma de 2 megapixels, USB é um tipo-C, e a nossa com melhor preço no mês de outubro é a Banggood, e seu preço está por R$ 818,54, o link está na descrição para todos os inscritos do canal. E o primeiro colocado da nossa lista é o Realme C3. Temos na primeira colocação o celular da Realme, o C3, que tem o melhor desempenho dessa lista, e o preço dele está em um valor excelente custo-benefício. Você vai conseguir ter um desempenho muito bom nos jogos, principalmente os jogos intermediários. Além da performance muito boa, ele tem uma aparência muito bonita por conta de um design diferenciado na traseira. Apesar da sua performance e muita bateria, ele não tem câmeras tão potentes assim, mas ainda vão ser ideais para fotos básicas nas redes sociais. Ele tem nas cores azul, vermelho e cinza. Ele tem um design com notch em gota, uma tela de 6.5 polegadas IPS LCD HD+, tem um sistema Android 10, 3G de RAM e 64 GB de armazenamento, e as feitas em cartão de memória. O processador é o Helio G70 de 2nm, octa-core de 2 GHz, a GPU Mare G52, sua apontação no AnTuTu de 194.170 pontos, bateria de 5.000 mAh, câmera de selfie de 5 megapixels e 3 câmeras traseiras, uma de 12 e duas de 2 megapixels, USB ou micro USB. E a nossa com menor preço no mês de outubro é a AliExpress. E o seu preço está por R$ 728,28. O link está na descrição para todos os vídeos do canal. Então é isso, galera. Não se esqueça de deixar sua curtida e comentar aqui embaixo para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Saiba que o canal de tecnologia está segurado lá porque os hackers tomaram conta. Mas em breve a gente vai recuperar o canal e voltar a publicar esses vídeos lá. Por enquanto, eu peço para vocês compartilharem para todo mundo que você conhece, que gosta desses assuntos de tecnologia, que quer saber o melhor celular, para que ele assista esse vídeo e se inscreva aqui no canal de tecnologia, enquanto a gente ainda não recupera o nosso canal principal, beleza? Então, gostaria de agradecer a todo mundo que está ajudando a gente aí a deixar a curtida, a comentar e em breve a gente vai ter nosso canal de volta, beleza? Então é isso. No sininho de redes sociais tem juízo. Até o próximo vídeo. Abraços!